E olha só que interessante, a devota Milani Moreira, de Belém do Pará, mandou em nossas redes sociais a seguinte pergunta, como devo fazer a leitura diária da Bíblia? O padre Max Costa responde agora, vamos acompanhar. Milani, o método mais antigo que nós temos na igreja para a leitura da Bíblia é o que nós chamamos de Lécio Divina, ou seja, a leitura orante da Palavra de Deus. Ela é dividida em quatro etapas, a primeira nós chamamos de Lécio, que é a leitura do texto, então você tirar um tempo, pegar a Bíblia, escolher o trecho que você quer meditar, talvez o Evangelho do dia, ler uma primeira vez para ter o contato com o texto. A segunda vez você vai lendo, sublinhando as palavras ou as frases que mais te chamaram a atenção. E a terceira vez você vai repetir essas frases ou essas palavras que te tocaram o coração. A segunda parte nós chamamos de Meditatio, que é o momento aonde eu pergunto o que esta palavra tem a me dizer e partindo dela eu permito com que o Espírito Santo fale ao meu coração. Depois nós temos a terceira parte que nós chamamos de Meditatio, que é o momento aonde eu posso falar com Deus. Então poderíamos dizer, o que hoje, diante desta oração, eu posso falar com o Senhor? E por fim, a quarta parte que nós chamamos de Contemplatio, ou seja, a contemplação. É aquele momento generoso onde a Palavra de Deus alcança o meu coração e me traz a novidade desta mesma palavra que vai me qualificar na vivência em família, na vivência em comunidade, na minha caminhada no trabalho e também na minha caminhada de fé. Está aí o nosso muito obrigado ao Padre Max por nos ajudar a crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. E você pode enviar sua pergunta sobre a fé, a igreja, para o nosso e-mail, programa arroba paieterno.com.br. Ou você também pode deixar o seu questionamento, sua pergunta, lá nos comentários de nossas redes sociais que você já conhece, né? Tanto no Facebook, quanto no nosso Instagram. A nossa equipe vai encaminhar para o Padre Max fazer aí a resposta para você. A nossa equipe vai encaminhar para você.